Então, sem mais delongas, vou chamar a Isabela Brode Abreu, e a palestra da Isabela é o BNDES e o apoio à inovação. Bom dia, sou Isabela Brode, gerente de inovação do BNDES. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. A gente vai passar por alguns pontos sobre perspectivas e sinais de retomada da economia, que o BNDES tem visto nos seus estudos. A importância do investimento em inovação na retomada do crescimento. E o BNDES apoia a inovação a ações que estão em andamento. Então, para começar, a gente vê sinais de retomada na conjuntura brasileira. A gente vê que essa retomada realmente está acontecendo pela recuperação dos indicadores de confiança, retomada no varejo, uma melhora nos balanços das companhias no primeiro trimestre, recuperação da produção industrial, a super safra de 2017 e alta na produção de veículos. São alguns indicadores que a gente vê de retomada. Com relação aos números que a gente vê no BNDES, que também demonstram essa retomada, comparando o primeiro trimestre de 2017 com o primeiro trimestre de 2016, a gente tem um crescimento de 32% nas aprovações de Finame, que é um bom indicador ao financiamento a máquinas e equipamentos. Crescimento de 41% nas aprovações da indústria. Alta de 345% nos desenvolvimentos do Progeren, que é o programa de capital de giro, que foi emergencial em função da crise, e aumento da participação das micro, pequenas e médias empresas nos desembolsos de 39% para 41%. Além disso, tem o sucesso dos leilões de transmissão, das consultorias de saneamento, outras ações que o BNDES vem desenvolvendo. Aqui é um estudo interno com diversos setores e seus investimentos em perspectiva até 2020. Então, a gente vê ali se destacando petróleo e gás, energia elétrica, telecom, logística, várias perspectivas de investimentos até 2020, de acordo com os estudos do banco. Falando um pouco sobre a importância do investimento e inovação na retomada do crescimento, eu acho que vocês conhecem bem esse ponto, mas a gente vê aí que os países de maior renda per capita são também os que mais investem em P&D. A gente vê ali se destacando Israel, Suécia, Finlândia, Suíça, e os Estados Unidos tiveram uma forte correlação entre o investimento em P&D e a renda per capita dos países. E a gente nota também que houve nos países da OCDE uma trajetória crescente dos gastos em inovação com elevação nos períodos de crise econômica. A gente vê ali na crise de 2009, o PIB, a variação do PIB caindo, e o investimento em inovação, que é a barrinha azul, aumentando nos países da OCDE, que é um movimento anticíclico, uma necessidade de investimento em inovação justamente quando ocorre a crise. Falando sobre agora o BNDES e o apoio à inovação, primeiro eu quis começar com essa figura aqui, a Dampey, que mostra um pouco a complexidade do sistema de inovação brasileiro. São vários atores, não vou explicar tudo, que é bem extenso, mas a gente tem as ICTs ali à esquerda, ICTs privadas, públicas, os habitais de suportes, incubadoras, investidores e empresas, entidades de classe, governo, tem as entidades de fomento, BNDES, FINEP, Imbapia, as FAPs, governo, regulação, a parte de educação. Então, a gente vê a importância de trabalharmos em conjunto, ainda mais no momento de falta de recursos. Isso é cada vez mais importante que esse sistema todo trabalhe em conjunto. E cabe ressaltar aqui, a gente teve no BNDES uma mudança da gestão e é importante dizer que a inovação continua como uma prioridade. Ela continua sendo, ela tem as melhores taxas do banco, então, a inovação continua...